George Vamos brincar no trepa-trepa? Olá, Júlia Olá, Dan Olá, trepa Estão fazendo tudo errado Eu vou mostrar pra vocês como é que se balança Pra trás É um, é dois e já Ih, olha só Eu sou um pataíno Ah, eu fiquei presa A Peppa ficou presa no pneu Isso não tem graça Bem, está um pouco engraçado Vamos se tirar, Dan Os amigos da Peppa estão tirando ela Obrigada, pessoal George, você quer brincar no trepa-trepa? O trepa-trepa é perdoe O George não gosta de ficar lá no alvo Descortar Vam te escorrer Vamos lá A Peppa agora escorreda Todos agora escorrega Mamãe, papai, ele vem comigo. É um, é dois, é sério. O George quer brincar escorrendo. Tem certeza, George? É um pouco alto. Está bem, eu te ajudo a subir. Puxa, é um pouco alto demais para o George. Não se preocupe, eu vou escorregar com você. Papai, você é grande demais para ir escorrendo. Não seja boa, papai. Não sou grande demais. Bom, para trás, é um, é dois e já. O papai ficou preso. Não tem graça. Está muito engraçado, papai. Eu acho que é um pouco engraçado. Temos que encurrar. A partida do papai é igual ao caixão que uma pula. O George adora pular da partida do papai. Não tem graça. O George adora pular da partida do papai. Obrigado.